Bolo de comida de cereja O bolo alimentar Cherry Devil é a combinação perfeita de cerejas e chocolate. Ao cobrir este bolo decadente com cobertura de cream cheese, você terá uma sobremesa que todos vão adorar. Ponto se você gosta de receitas de biscoitos. Incrível sobre as melhores receitas? Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Super úmido e cheio de cerejas, você vai adorar este Cherry Devil's Food Cake. Isto é feito com recheio de torta de cereja e uma caixa de mistura para bolo alimentar. Tempo total, 1 hora. 24 porções. Ingredientes. Ingredientes do bolo alimentar Cherry Devil. Um pacote de mistura para bolo Devil's Food. Três colheres de sopa de farinha de trigo. Meia xícara de creme de leite. Dois ovos. Uma colher de chá de extrato de amêndoa. Lata de 590 gramas com recheio de torta de cereja. Cobertura de creme de queijo. 120 gramas de manteiga. 820 gramas de cream cheese. Uma colher de chá de extrato de baunilha. 2 xícaras de açúcar de confeiteiro. Instruções. Instruções para bolo alimentar Cherry Devil's. Pré-aqueça ao forno a 350 graus. Misture a mistura para bolo, a farinha, o creme de leite, os ovos e o extrato de amêndoa e o recheio da torta manualmente. Despeje em uma assadeira untada e enfarinhada de 13 por 9 polegadas. Asse em forno a 350 graus por 45 a 50 minutos. Deixe esfriar antes de congelar. Cobertura de creme de queijo. Combine a manteiga e o cream cheese em uma tigela. Misture com uma batedeira até ficar bem misturado. Adicione uma colher de chá de baunilha. Misture lentamente o açúcar de confeiteiro, uma pequena quantidade de cada vez. Quando todo o açúcar estiver combinado, cobre o bolo. Notas. Você pode cobrir com cobertura de chocolate, se desejar. Guarde o bolo na geladeira. Este bolo também fica gostoso quando você usa ginjas. Curtam, comente, compartilhe e se inscreva. Até a próxima!